Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e eu estou nesse vídeo rápido para demonstrar para vocês um link sobre a escala menor harmônica, mas antes disso, só uma explicação sobre esses vídeos rápidos na verdade eu não consigo toda semana estar editando e produzindo o Guitar Clinic por causa da questão do tempo então eu estou querendo montar alguns outros quadros em paralelo ao Guitar Clinic, que é o quadro chefe do canal justamente para manter o canal atualizado, trazer informações para vocês, tomara que semanalmente eu estou me esforçando ao máximo, mas realmente às vezes não sobra tempo porque é muito trabalhoso fazer material para o YouTube, quem sabe, quem faz, pode confirmar isso para mim mas lógico que o Guitar Clinic vai continuar acontecendo, eu ainda vou definir uma periodicidade mais certa para ele acredito que em quinzenalmente, mas enquanto isso a gente vai ter sempre esses vídeos complementando e também se você tiver alguma sugestão legal de um quadro aqui no canal, mande sua mensagem que a gente vai tentar sempre estar atendendo a vocês da melhor maneira possível então basicamente hoje eu vou falar de um link na escala menor harmônica para quem não conhece a escala menor harmônica, da maneira mais simples de ser explicada é você pegar a escala é óleo, que a gente comentou lá no vídeo dos modos tirar a sétima menor e botar uma sétima maior basicamente existe uma explicação muito grande atrás do motivo disso acontecer isso é assunto para com certeza um Guitar Clinic e não nesse vídeo rápido então basicamente vamos focar no Lick e na ideia a sua escala então agora tem a nota Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá essa nota Sol sustenido vai gerar diversas alterações no campo menor harmônico e a mais importante é que o quinto grau que era menor era um Mi menor 7 e Lá menor natural vai passar a ser um Mi maior 7 ele passa a ter uma função de dominante então é como se o modo frígio que a gente estudou lá no campo harmônico maior ganhasse uma terça maior até muitas pessoas chamam esse modo de frígio maior eu gosto do nome Mixu, Segunda Bemol, Seis Bemol Mixu por causa que é um acorde maior com sétima menor e Segunda Bemol, Seis Bemol por causa dos intervalos característicos aí do frígio e aí você passa a ter essa escala aqui né que é uma escala que é muito presente aí em vários guitarristas neoclássicos né o Wingate Malmsteen é um cara que usa muito esse tipo de escala e até umas bandas de Trash Metal eu já transcrevi algum material do Êxodo que os caras colocavam direto essa escala por causa da sua sonoridade meio árabe então o lick eu vou começar aqui na primeira corda fazendo um padrão dessa forma aqui ou seja, eu tô abusando aqui da terça maior e da segunda menor né e aí eu deixo a escala é legal pra um treino de paletada alternada né e quando você for descer a escala né lembrando que descer significa ir do agudo pro grave por mais que visualmente pareça que esteja subindo você ter a sincronia das duas mãos acontecendo né então o lick rápido fica assim então mais uma vez agora inteiro ele devagar eu acho que você tem um pedido de paletada né eu acho que você tem um pedido de paletada né eu acho que você tem um pedido de paletada né e basicamente eu tô usando só a técnica de paletada alternada na verdade essa sonoridade ela é muito explorada né esse quinto maior é uma característica muito forte da menor harmônica acredito até que é o modo mais característico pra quem quer tocar nessa escala né você fazer uma sequência de um acorde menor e depois de um maior e é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do lick se inscrevam no canal deem um joinha compartilhem e a gente se vê nos próximos vídeos e quem tiver interessado em aulas online meu e-mail é rafaelner.com podem ver também suas dúvidas e sugestões e a gente se vê grande abraço e valeu e aí